Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas. Vai, vai, tá? Agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Tô bom, caralho! É isso, é isso, papito. Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá mais pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Não quero nem saber. Ih! Ai, por favor, SESGONETE. Paraí, 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 paraí. Boa, mano Talon Crimson Web 266,86 Shadow Daggers Doffer 160, mano, deu bom demais 900, quase mil dólares Mano, boa demais Se você quiser entrar no csgo.net, o link tá na descrição Clica nesse botão do Rio Verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O Pra ganhar 35% de bônus No seu depósito Utilizando o cupom Saulo aqui no csgo.net Além de você ganhar os 35% de bônus Você ainda participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de dezembro É de um canivete borboleta Crimson Web No valor de 3 mil reais Pra participar é só utilizar o cupom Saulo No csgo.net E mandar print no formulário que tá na descrição Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo Maior essa chance de ganhar Bora galera 2.500 reais Ó, vou comprar então 100 estrelas E vou gastar essas 100 estrelas Pra ganhar a KX Ray É bonita essa K, tá ligado? Só que não, uma K de 10 mil reais Não, antes de fazer 24 minutos Não, já tô abrindo Já tô abrindo Ah, aí é uso Mas dá pra fazer o meu Não, depois você faz o pão, caralho Não, mas eu também não vou ficar muito na ave não Oi? Eu também não quero ficar muito tempo não Na live? Tu já tá comprando as caixas? Já tô comprando as AK, né? Essa Glock aí também é gordo, viu, Sal? Essa Glock, quanto que ela tá valendo? Não sei, mano Mas ela é da hora pra caralho É, velho É, velho Quanto tá valendo essa AK? Essa X-Ray, galera do chat Vocês que manja Vamos ver se veio Tem, 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 tem Acho que veio Ele abre Ele não tem o saldo Não bota emoção, mano Opa! 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 Veio uma meia boca Não é meia boca nada Skin rosa, caralho Do contrato Ah Quanto que vale essa merda? 830 reais, Fior Links Meia boa! Meia boa! Bonita, velho É linda, mano Sabe com o que que é ficar linda, tio Keiko? Aquele seu kit ridículo Ridículo não Já meia pegar Aquele kit da oncinha bonito Não, aquele kit da oncinha É muito ridículo Hoje eu vou fazer o kit da oncinha Agora, depois desse vídeo Da manhã Pra embora Bora Vamos rumo a AK Bora Já recuperamos 800 filas, mano Bora Vou abrir só mais essas daqui Aí depois é tudo em caixa, galera O que sobrar Eu queria essa X-Ray, mano Imagina se vem ela, mano Nossa Eu abri duas coisas aí Não tem nada Falei pra você juntar tudo pra abrir no final, Júlia Vem 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 X-Ray Ei Opa Não Tá, porra Vamos comprar agora Vamos mais 250 Tio Keiko, você acha que eu devo tentar mais uma vez na X-Ray, Tio Keiko? Manda bola nessa porra Você acha que devo? Sim Vai ter que abrir com o coração, pô Tô abrindo com o coração, caralho Bora Dá pra ver Vem X-Ray Mas de uma em uma? Peraí, então vamos de uma em uma Bora Dá ali De uma em uma Faz com emoção Mano, eu ganhei a Alp Fade sem emoção, tá ligado? Sem emoção é um esquema Com emoção não vem, tá ligado? Ó Com emoção o bagulho não vem Dá ali, rapaziada Se vier X-Ray, eu sortei duas facas pra vocês hoje Eu quero que você foda Se vier X-Ray, duas Aí ele tá, porque perde o dinheiro da X-Ray Ô, louco, X-Ray vale 9k, caralho É o quê? Vale 9k essa porra dessa carra Eu não vou abrir não, mas peraí Eu acho que é 9k, deixa eu ver quanto tá valendo ela Testar em campo, 5 e 600 Não existe factor new Não existe factor new nem é Deve valer, com certeza vai Na verdade é no recent price, mano Não tem, não tem factor new dela Ah não, tem sim Tem sim, tem sim Foi vendida, só que tipo, tá muito rara Porra, tudo isso Por que quando eu vou colocar pra vender O máximo é 7.200? É o limite do saldo É o limite do saldo da Steam Não pode ter mais que isso na Steam brasileira Aí a galera que tá Mas essa galera tem encomenda por 10 mil E venda por 10 mil Porque às vezes é em dólar Ou em alguma outra moeda Mas eu tentei colocar o meu tudo em dólar Ele sabe que não é Ele sabe, ele reconhece Porque tipo, a Steam do Brasil é limitada a 7 mil Talvez, talvez o Júnior Lins consiga colocar em dólar Para A faca pra vender em 9 mil Pra ver se vai, dólar? Pra ver se vai Pode pagar Não, dólar não 9 mil dólar não vai vir, não vai dar 9 mil dólar? É, eu acho que o limite é Eu acho que deve ser 2k doll 2k doll Deve ser o máximo 5 mil Bota 2k doll aí Inventário Se vender, Júnior Eu abro tudo na tua conta E é isso E o que ficar é do Júnior Lins? Péu Depende O que vinha é uma pomba Você recebe A pomba é dele Aqui até ia, imagina O máximo é 1.800 Então, 1.800 É Quanto que isso dá em real? A mesma coisa Quanto que isso dá em real? 9 mil reais É 9 mil Só que tipo, deve ter alguma moeda que buga Deve ser rubi É rubi? É Rublos Aquelas merda Como é que é? Rublos Rublos São lhe Compradores pagam Quando essa caixa ficar 400 e pouco Tu vai comprar E o Qual caixa? Pim Os investidores trans e estrela Tá em promoção Ah não Isso aqui fica em promoção sempre Até o final É É clickbait É clickbait É clickbait Na verdade não é clickbait, né? Porque se a pessoa comprar a unidade Sai é 4 e pouco Mas se você comprar, hein? Gente do caralho É Eu comprando achando que ia mudar Meu Deus Não, muito pelo contrário No final Na última semana Eles dão desconto Pra todo mundo torrar a grana Aham Na última semana Eu vou tacar a lê-pau, mano Caralho Ganhei uma MAC 10 de... 800 conto, mano E o Júnior É Qual que o Júnior falou? Uma MAC 10 meia-boca Eu achei que era a... A cara que tá querendo, pô Dei... Veio uma skin meia-boca, hein? A skin meia-boca de hoje, três e pô Ó, aquela fica boa com a minha luva docinha Me dá aquela lezada No meu, hein? Você quer? Você é essa aqui? Dado, né? Assim, pô? Essa daí também Combina, né? Tá maluco O que eu te dou é essa daqui Que combina bem, ó Essa daqui combina bem também, ó Essa daqui, ó Salve, ó Então é essa que eu quero mesmo Basta ela Deixa eu ver quanto que vale essa porra 40 conto, irmão? Que é isso? Caralho Vamos comprar mais stars Bora, o resto do dinheiro Vamos abrir umas caixas Barra puxando, pô É que tu não tem, tu não sabe como é que é Eu tenho, pô É, eu tenho, eu tenho Tem, eu tenho Deixa a barba em mim, velho Pela cre... Pela... Fica muito, muito... Noel, pela crescer Pra tu pegar aqui assim Pra sair aqui no vídeo Eu com barba Eu devo ficar com cara de transão Peraí que eu já tenho Com cara de quê? De transão Não sei Eu também Bora Nossa, você lembra da época da peruca do Tio Kay, mano? Ele não queria que ninguém soubesse Aí o Cabritos do Nara apareceu com a peruca igual a... Ai, cara O Cabrito, Cabrito é aquele cara que o cara ri só de olhar pra ele Parece o Zé Bonitinho Não, ele em live, a careciana, a peruca O que que vocês acharam do meu cabelo, galera? No meu cabelo, galera Meu cará... Tu abriu o Discord ou não? Não, tá só na live A delay também é dois segundos Mas aí tu comemora ele Não comemora, Tio Kay Não vem pra mim essas coisas boas Igual a outra Opa Vem Luvinha, vem Luvinha, Luvinha Ah, vou assistir um filminho Assiste Trova de Elite Trova de Elite 2, Tio Kay É a cal Ó, 3 no modo rápido E a quarta vai ser a faca 1, 2, 3 É a luva no caso, né? E agora é a luva Tio Kay O Tio Kay vai dar a gangueleir dele pra mim, galera Cês caras sabendo? É mesmo, tu quer prontar, velho? Não, eu quero dar, né, po Viu, de presente de Natal Eu não sei, eu vou nem prontar, po Tu não quer nem me dar a porra do A90 aí, velho Ela tá com 3 de lock, cara O principal pra arrumar tudo Eu falei, ah, vamos devolver o Veloz Pega o dinheiro pra gente compra outro carro Eu fiz isso com a BMW A BMW deu problema pra caralho É, tá ligado? Tipo Aí meu pai Aquele do vídeo? Não, foda que quando o carro tem muito problema É foda Ô, pro seu pai, ô Tio Kay Segue a cal Jeep Compass, mano Eu tenho um Não gostou dele, não Não gostou, caralho É um carro que eu passo no quebra-mola 70 por hora, nem sente, mano O Vain gostou do Touro O Fiat Touro O Fiat Touro O 4x4, né Não vai pegar 4x2 É porque ele gosta de Levar as coisas, entendeu? Fazer a feira Fazer o negócio Comprar as coisas Exclamação, sorteio, rapaziada Certeizinho Daqui 12 minutos Da faquinha Dá, né Tem que ter um Uno mile com escada Uno mile com escada Aí estão Ó o Cabritos no jogo Ele não Ele não fala mais com a gente Ô, Tio O que que aconteceu com esse menino? Ele tá no jogo E não manda uma mensagem Deixa eu ver Tu fez alguma coisa com ele Tu fez alguma coisa com ele Olha o papo do Tio Kay Tu fez alguma coisa Olha o papo Ai que maldade, cara Bruno, que cara Pagava prejuízo, velho É possível Só tu ele, né É, quem pagava O Cabrito Ajudava ali com a mão Foi de simbólica Mas quem chupava A manjuba toda Era eu Ah, você é acostumado É, então É acostumado É, porra Aí acusseada Luz, internet Voltei Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei Ó, Tio Kay Cinco chances de dar bom E cinco chances de dar ruim Você acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar bom, né? Então bora Três, dois, um E play, bá Não, boa nada Eu coloquei Eu coloquei cinco dessa daqui Dessa coleção aqui, ó Foi uns Duzentos reais de contrato Eu acho que eu vou na Opfade, irmão Eu vou na segunda Opfade Eu não vou nessa porra da sacanão Ó, Opfade O Solão Se pegar eu liga até a live de novo Eu faço 20 quantas horas Se vier Opfade Você faz 20 quantas horas Escuta, chefe Assim que você recebe o item Aí você já pode fazer o contrato com ele? Sim, contrato sim Quer que eu faço o contrato da tua conta não? Quê? Da do chefe Eu? É, tu tá com preguiça de fazer? Eu tenho medo de Não, eu vou fazer um vídeo Mal ter um vídeo Tu logar nesse PC aí Que foi hackeado Mas que eu bato Pra eu perder Minha escritura Do Deus do Ligo Eu formatei Tu esqueceu? Quem diabo confia Quem sabe o que? Tu confia? Eu não Júnior Lins já foi Já foi hackeado Há sete vezes Mentira, uma só Eu lembro Eu lembro Ah, é claro que é Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão Um salve pra todos vocês E fui Tamo junto Do mês Tchau 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 Tchau